Música 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 Ela agrandece aqui com dentro a cabeça Contagiando da alegria o pessoal Viajando no encanto em todos A alegria, a grandeza e autoastral E a beleza de ser simples do mundo Pois sabemos que somos todo mal E não deixando que isto suma pra cabeça Pois na cabeça só fumaça na rua É rique, jazz, blues ou rock and roll O importante é a batida do meu som É que é o mensagem que eu deixo para ti É de maluco pra maluco pra eu E não deixando que isto suma pra cabeça Pois na cabeça só fumaça na rua E não deixando que isto suma pra cabeça 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 Não deixando que isto suma pra cabeça Obrigado.